Olá meus amores, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, começando mais um vídeo aqui no canal Acho que eu tô falando um pouco baixo, não sei Mas enfim, então se você é novo por aqui, não deixe de se inscrever, curta esse vídeo, compartilha com os amigos No vídeo anterior, a gente usou essa esponjinha para esfoliar o rosto Pra deixar bem limpinho, né? Preparamos a pele e tal, pra receber a maquiagem E hoje, vamos tirar a maquiagem usando essa esponjinha Beleza? Pra quem não assistiu o último vídeo, eu usei ela, essa esponjinha eu comprei na Boticário Beleza? Então a gente vai fazer aquele mesmo procedimento de limpeza Tô com toda a maquiagem, não vou tirar nada, vou pegar esse sabonete líquido Deixa eu abrir mais aqui Sou bem ligeira, né? Não faço nem... Bem ligeira mesmo Aí o que a gente faz, né? Tem que fazer assim Ai, churinho, tá cagando é tudo aqui Vou tirar logo Cadê? Cadê? Ponto Cadê? 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 Cadê Cadê? 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 Cadê Cadê? Cadê? Cadê Cadê? Cadê Cadê? Cadê Cadê Cadê? Cadê 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 Cadê? Cadê 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri E aí, passar por dentro. Você é sem lágrimas. Ó, tá ferida aqui, ó. Ó, removemos quase toda a maquiagem. Vamos ver aqui mais, ok? Mas aí, ó. 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 Essa hidratância De novo, no rosto Pronto Pronto, aparador E aí, usamos de novo, né? A mesma coisa E aí, usamos de novo, né? E aí, usamos de novo, né? E aí, usamos de novo, né? E aí, usamos de novo, né?